Por que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB aí? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no preso militar, eu conto pra ele. Mas que conversa interessante!